Olha só, olha só quem está de volta aqui no canal, não é mesmo? Pig novamente aí, como muitos de vocês pediram... Nossa, eu pari! Acabou o Pig, cara, ele não grava mais Pig! Sinceramente, gente, eu falei pra vocês que uma hora ou outra ele ia parar de trazer Pig, né? Muita gente falou, ah, sei lá, tá ficando chato, então eu parei um tempo aí E voltei agora, gente, pra gravar a atualização nova que chegou, tá bom? Então já vai deixar o seu like aí pra quem pediu tanto assim, tá? E inscreva-se e ativa as notificações, tá bom? E tem que me indicar logo no começo aqui, né, velho? Eu tenho certeza! Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Robux, é só vocês irem lá e colocar em Party Blocks Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Então dá um play aqui, gente, ó, vocês verem que agora a gente pode usar habilidades O que é essa habilidade? Por exemplo, ah, ai, socorro! Meu Deus, calma aí Já começou assim, já começou dando ruim aqui já o negócio aqui, velho Ô, sai daqui, por favor Aí fechei, fechei Ih, tá atrás do cara ali Ô, carinha, sai daqui, pelo amor de Deus Bom, gente, as coisas que mudaram foi aqui, ó Nas configurações, você vê que tem uns arroba aqui, parece agora E aqui a gente pode esperar, gente, o tempo aqui, ó Pra poder dar um sprite, né, correr Bem mais rápido aí, eu acho que tem que clicar pelo vício aqui, ó Vocês tem que esperar? O que é isso aqui? Ó, tô ganhando aqui, ó Ah, tô ganhando energia, entendi E tá só enchendo aqui a barrinha aqui pra não poder correr, né Ou seja, habilidade, gente Eu posso mostrar onde tá, por exemplo, os itens do mapa pra minha equipe Por exemplo, eu posso mostrar pras outras pessoas Onde está a localização dos itens Entendeu? Ó, o carinha já deu, bateu as bolas ali Vamos ver se eu consigo correr, gente Ó, vamos testar o filho aqui Deitadinho, ó, de banda ainda, ó Quer dormir em coxinha? Ah, socorro! Pera aí Eu vou apertar aqui, gente Ó a minha velocidade Uh, virei o flash Virei o flash Por seis segundos Quanto tempo que é isso aqui? Eu não sei, eu não faço ideia Deixa eu testar aqui, ó Deixa eu testar E aqui vocês vejam, gente, onde está, ó Aqui vocês vejam onde estão os itens Itens, pele, build Ou seja, esse aqui é pra ir pro modo construção Esse aqui é pra ver as skins E esse aqui são os itens que a gente pode usar Como o pick, as trap, né E como, deixa eu colocar as trap aqui do Gunna Queen É porque eu gosto E eu posso dar mais um item aqui, tá? Mais uma habilidade Só que eu não tenho como comprar Tenho que pegar isso aqui, ó Eu não sei como é que eu consigo pegar isso aqui Mas beleza Olha só, eu posso construir o chamariz Isso é um clone, não é? Para vagar por 15 segundos Eu acho que é um clone meu Pra ele andar por aí por 15 segundos Ou seja, não sou eu No caso seria um clone E revelar os locais de itens por 10 segundos Revele todos os locais de itens Para seus colegas de equipe por 10 segundos Esse aqui é só pra você E esse aqui é pra todos os colegas, no caso, né? E esse aqui, ó Dê aos seus companheiros de equipe Mais 2 energia Então a gente tem essa habilidade também Pra dar energia pra eles E eu não sei como é que funciona, gente, ó Isso aqui que eu não sei o que equipar Eu acho que eu preciso concluir de alguma forma E conseguir pegar isso aqui, ó Barra 8, né? Eu não sei como é que consegue fazer isso aqui Mas tudo bem Tá aí beleza, né? Agora eu estou aqui Nessa fábrica aqui Não sei como é que é o nome Vamos aí, né, velho? Pelo amor de Deus É perdido aí, pô Ô, minha, você é lesteiro, minha? Não consegue sair, não, gente Olha lá, ó Perdi dono Conseguiu Então, como eu estou aqui, ó Eu nem sei pra que serve esse extintor aqui mesmo, hein? Esqueci, cara Deixa eu pegar esse machado aqui Pra me libertar o carinha Não Já vem, não Vai, corre Corre, doido Deu errado, deu errado Ô, pô, né? Pera aí O que é isso aí, velho? Tá afundando aí no chão, cara Vamos então libertar o amiguinho aqui, ó Liberta o amiguinho aí, ó Pega ele na porrada, velho Cara, é um urso E não pega os outros na porrada Agora o que eu tenho que fazer aqui É fugir, né, ó Corre Ah É a bala Não tem como desviar, não Ela vem seguindo o cara E eu consigo usar a velocidade Só que, né Como vocês viram Eu vou explicar aqui, ó Essa barra de energia Ela carrega com o tempo, né Isso é óbvio E o máximo dela é 10 de energia Ou seja, a última habilidade Que é pra você Dar 2 de energia Pra um companheiro Por exemplo, essa energia aqui, ó 2 de energia Pra ela conseguir o habilidade Pra todos eles Então, basicamente, isso É quando tiver cheio Ou seja, você gasta toda a sua barra Pra dar energia Pra outras pessoas Então, isso é, né É uma decisão tipo assim Será que vai valer a pena Ajudar alguém? É tipo isso Então, você vai ter que ser Aquela pessoa, né Que vai ter que ter o coração Bom mesmo, de verdade Não, não conseguimos Morremos Deixa eu correr aqui, ó Pra fugir, por exemplo Gente, o tempo tá acabando Você tem que sair correndo Isso aqui vai ajudar muito Pra ter Tipo assim Sabe o tempo de fugir? Ter menor Por exemplo Eu conseguiria fugir Bem mais rápido, entendeu? Fazendo isso Ou seja, antes de 2 minutos O mapa Vencer o mapa inteiro Agora que eu tô em dúvida Gente, é como consegue As outras habilidades Que eu não sei Habilidade sobrevivente Pra equipar Beleza Mas como é que consegue Essas paradas aqui Essa é a dúvida Eu não sei Como eu consigo pegar Essa habilidade nova Olha, gente Olha aqui Ó, peguei Ah, entendi Tem que achar no mapa Agora eu tô compreendendo Você, ah, gente Ó Eu já peguei o negócio De equipe lá Pra mostrar os itens, né Consegui achar um Já deu bom já, hein Tô gostando da ideia Isso é muito interessante, cara Não é que eu vi um negocinho Girando Eu sabia que Eu sabia que poderia ser Algo assim Eu não sei quantos tem no mapa É todos os mapas que tem Mas eu sei que tua carinha Tá querendo me pegar aqui Socorro Me ajuda aqui, pô Ô, Beco Me ajuda aí, cara Nós é irmão, véi Vamos trapacear aqui um pouco Pega na pilha Já era Mais um item aqui pelo cofre Que esse mapa aqui, gente Ele não tem essa segurança, tá Então é só chegar, pegar Colocar aqui, ó Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa Girando aqui Deixa eu ver se eu acho mais algum itemzinho daquele Eu acho que é só um no mapa, hein Eu acho que tem uma pessoa Vai pegar e já era Acabou pros outros Pelo visto é isso mesmo E não seria tão fácil assim também, né, gente Eu achei um naquela hora Mas achar outro do nada assim Seria muita... Não teria lógica Seria muito fácil Então eu acho que todo mapa que começar Vai ter um pelo mapa Que alguém vai ter que pegar primeiro, né Então deixa eu entregar aqui essa pilha pra Azizi Cadê a Azizi? Ah, tá, achei ela ali Bom, mas é isso Esse vídeo a gente acabou descobrindo, né Agora precisamos correr Uhul Corre, doido Olha lá Ó a carreira Olha só Já tem um já, hein De alguns que eu vou conseguir depois Então deu bom, deu bom Esse mapa acabou de começar Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar outro item daquele ali Cara, eu quero logo, velho Batatona roxa Batata doce Gente, olha Olha o outro item ali Deixa eu tentar atravessar aqui logo Bora, 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 bora Não dá Eu esqueci que aqui Aqui não vai ter como, eu acho Ou tem sim Não Não acredito Não, não Mentira isso aí, né Tá de sacanagem, né, Roblox? Tá de sacanagem Que conexão à internet, velho? Como? Eu acho que o mais fácil de coletar, gente É o circo Pra falar a verdade, tá? Mas escolher logo, logo esse Beleza Mas isso aqui já dá pra ver de longe já Onde tá o item, pelo visto Vamos sair a caça primeiro que todo mundo Pra ver se a gente encontra E se eu passar no lugar errado Alguém vai encontrar primeiro que eu, velho Eu realmente quero encontrar essa parada Mas eu não achei ainda Ô, cadê você, velho? Não acho não, gente Vai dar errado Alguém vai achar primeiro que eu Não, por favor Por favor, faz isso comigo não Vocês, viu? Tô de olho, velho Pelo visto, gente, ó Não vou achar mesmo A menina tá indo com tudo ali, ó Olha só aqui, gente Achei Mas por que que ninguém pegou? Será que ninguém veio pra cá? Eu acho que veio, hein, ó Só que eu acho que só aparece pra mim essa parada Cada um aparece o seu É tipo isso Ou não sei se é assim que funciona Mas eu achei esse aqui E se for assim, gente Seria muito fácil Porque ninguém precisaria sair correndo, ó O cara já fez o bug aqui Pra pegar a arma antes da hora Não, beleza Realmente Se ele não viu a ferramenta Ah, ferramenta azul Então ele é muito cego Sai daqui Que pig chato O cara tá lá embaixo Nossa Que ódio Olha que cara lindo, velho Meu Deus Isso aqui é lindo Me apaixonei Eu tô procurando, gente De novo, tá? Tô procurando novamente aí Ferramenta Mas não tô achando mais não As ferramentazinhas lá Ó, o pig tá ali em cima Ali, ó Todo esquisitão, velho Deixa eu olhar se tá ali de novo Tá ali de novo Caraca, velho Aí fiquei fácil Aí realmente eu tô achando fácil agora Novamente, gente Tá ali, ó Pra mim Eu vou pegar Vamos lá Será que vai tá sempre aqui? Toda vez que a gente entrar nesse mapa Vai tá ali, cara Seria muito easy desse jeito, ó Aí eu só vou pegar e... Aí, ó O traidor foi parado Pronto Só pegar os itens e ficar de boa Entendeu? Agora vamos ver aqui, gente Pra ver onde que é, né? Onde que tem esse item agora aqui nesse mapa Tem que procurar por ele Até achar pelo visto Por enquanto nada, né? Se eu ver ele girando Dá pra ver de longe, cara Olha só onde eu achei, gente Agora nesse aqui Tá vendo aqui, ó Tô mostrando algumas As localizações pra vocês De onde você pode achar Depois disso aí Você já pode se entregar aqui, ó Só pra achar os itens mais rápidos Você vai de mapa em mapa Eu vou mostrar aqui pra vocês Como coletar isso mais rápido, ó Você vai lá pro livro 2, né? Capítulo 2 Book 2, no caso Aí depois você vai pro 1 de novo Que eu faço isso Eu gosto do capítulo Do Pig Book 1 Pra achar com facilidade, ó Voltei pra outro Só que tá ali dentro Então vai ser um BO Abrir isso aqui, ó Esse aqui vai ser o problema O mais fácil É a casa Inicial Ou o círculo lá também Que dá pra bugar na porta, né? Olha que mentira, velho Isso aqui é menina já Parece que chupa o cara de longe Ainda bem que agora Eu vou ser o traidor, ó Tô falando pra você Escuta a minha calma, galera Quando eu falo que eu vou ser o traidor Eu vou ser, ó Tô falando Não, não sou Não acredito nisso, não Tá de sacanagem Vamos pegar aqui logo, ó De uma vez, né? Só pra economizar tempo E matar logo esse Esse traidor Vamos olhar aqui pra dentro Aqui, ó Rapidinho Não tem cenoura Então a gente cai fora, ó Sai daqui, doido Caixa d'água Agora vamos correr aqui E vamos ver se a gente encontra, né? A paradinha Deve estar aqui pra baixo Tenho certeza disso, cara Confia na calma, galera Confia na calma Segue a calma Vem cá, vem cá Bom Aqui não é Então vou pegar a cenoura aqui Logo de uma vez Pra me atirar nesse traidor Eu vou atirar, gente, ó Na primeira loira que eu vi Não é Não é Cuidado Tá de sacanagem Já o bracinho O bracinho tô torto aqui na parede Sai daqui, doido Você que vai ter que atirar nele? E agora? Foi embora Foi embora Foi embora Tem habilidade de atravessar a parede não, pô? Tá difícil aqui Ah, agora eu consegui Saia, saia Não, errei Eu errei Fui na maldade Não Eu mereci Foi merecido Eu devia ter usado a habilidade Mas eu esqueci que tem habilidade Cara, eu realmente achei que era aquela menina Porque, gente, eu vi que tinha uma Era uma loirinha mesmo Que tava comigo Era eu E essa loirinha E outro cara Outro cara Outra pessoa Não sei quem que era Que tava ali na listazinha Assim que nós entrou no jogo Então eu achei que poderia ser eles o traidor Então eu tirei nela Mas ela tem chegado depois, eu acho Mas esse foi o vídeo pra você Pra não gostar também Eu tô até o próximo Olha os itens que tem aqui já Tem três nesse aqui E um nesse aqui É muito fácil pegar, velho Sério mesmo Valeu Tchau Tchau